O que é que o bagulho tá estrada? E aí, pai, tá bugando a foto? Cê é louco, a galera tá gostando, tá não? Seguinte, rapaziada, vídeo novo se iniciando, tô gurunara, meti uma tatu... Não é não, é na cara, pai, no lateral do rosto, a galera não sabe interpretar. É aqui, ó, 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 aqui, ó, cê não mexe. Mas falando nisso, cê tem a cabeça grande, né, pai? Porque, tipo, a tatu tem três dedos e ainda não consumiu o rosto todo, é mais ou menos isso, né? Então é o seguinte, rapaziada, vim tatuar aqui na... Você montou um estúdio na sua casa agora? É, eu tinha o estúdio lá no Tatuapé, mas a pandemia veio, tive que adaptar aqui, mano, ficou ótimo. E tá vindo o seguidor do Toguro aí? Direto. Seguinte, pai, eu vi que cê tá de dieta, eu trouxe um presente pra você, pai. É nada. Abre aqui, Panoense. Eu mesmo? Limpa. Ah, pai, tatuador tem que tá no shape, né, pai? Ah, tá no corrento, né? Isoladinho, né, pai? Tem que fazer um pedido pra Grofe, o Grofe. Patrocina o menino aí, né, pai? Oi, Grofe, olha isso aqui, Grofe. Olha como é que cai bem no meu colo, esse dia. Seguinte, pai, eu quero... Vamos brindar com ele aí? Vamos, bora? Vamos comer pra nós, a Jada, Grofe. Esse aqui? É, isolado, né? Bora. Certo. Eu tô na dieta, tô loucão. Casa do Chicória tem narguilha, pai. Hã? Você fuma essas paradas? Ah, eu tenho aí pro pessoal, o pessoal vem e fuma aí. Vou pegar a sua franquilha do bruxo. Bora aí, galera, isoladinho. Isoladinho. E o capela, pai, tá no foco ou tá na frisca-corona? Daqui a pouco ele aparece aí. Vai tatuar também? Não, pra treinar. Ele é noturno, né? É. Mano, eu tava saindo da sua casa cinco da manhã e ele tava voltando do treino. Ele tá focado, né, pai? Tá na pegada. Tá o seguinte, galera. Vem com uma amiga. Vai querer o ex, vocês aí? Vou querer o ex. Quer o ex? Deixa eu ver. Vamos ver que nós vai tatuar. Vai meter outro, pai. Vou meter com a pura. Vou meter a pura no rosto. Só que a pura, hein, mano? Deixa eu ver. Nossa, aquele dinossauro. Vai meter a pura, hein? Olha. Entendeu? Agora é isso aí, né? A baixinha é salva. Aí, pai. Tudo bem de três minutos. De 23 horas. Você viu? A galera curtiu, mano. Viajei com os meninos. Feijouquinha. Feijouquinha. Então vamos tatuar a pura aí, mano. Olha que legal. Tô tatuando aqui. Parei pra dar uma comida. Tamo vendo o último vídeo que saiu aí da... Ó a bezerrinha, ó a bezerrinha, ó a bezerrinha. Vamos acompanhar aí que vai vir coisa boa pra vocês. Então é isso, mano. O único tatuador bolado. Já viu alguém tatuador shapeado, pai? Não tem, não é isso. Nunca vi, né? Tatuamos aqui um coração e uma pena. Um significado pesado. Pesado, né? Cadê ela? Até morrer. Aqui, ó. A pura. A pureza. A galera tá reclamando das minhas vilhas aí de pura pureza, mas é fase. É nu. Então é isso, mano. Que horas são aí, rapaz? 2h42. 2h42 da manhã. Acho que a hora é da tatuagem. Sempre. Tomar o eizão. Acabei de comer ali. E é isso, galera. Queria agradecer o Xicora aí. Fortalecendo nossos trampos. É nóis. Chegaram três aparelhos. Já os primeiros aparelhos aí da... Da nossa... Mansão na Ombra. Ó que legal. Tá chegando aparelho, hein? O peitoral tá tendo. Então, primeiro... Os primeiros aparelhos aí que chegaram. R1 Fitness. Se vocês vissem, né? Se vocês viram no meu canal. Esses aparelhos, eu... A primeira vez eu ganhei um valor pra eu fazer a inauguração deles na academia R1 Fitness. E hoje eu comprei eles, né? Então aqui não foi parceria, galera. Eu comprei, né? Esses aparelhos da R1 Fitness. Porque eu gostei dos aparelhos. Eu comprei. Pesado. Então minha academia não vai ter supino. Vai ter esses aparelhos aqui. Eu curti. Aparelhagem diferenciada, né? Então... Tá chegando os aparelhos aí pra gente... É... Treinar, né? Então tá faltando algumas coisas ainda. Muita coisa na realidade. Dumbbell. Essas paradas todas aí. Então se você é... Fabricante aí. Tem... Algum dumbbell pra nós. Se quiser fazer parceria aí, chama no direct. A academia tá criando arte. Tá criando... Caraca, ficou pesado isso aí. Tá criando... A cara de academia já, né? Tô indo na Santa FG, né? Fazer parceria. Levar umas coqueteleiras no game lá pra vocês atirarem. Quem tá ajudando nós aí? Tá pesado? Nada, tá levinho. Tá levinha? Tem na bici não é à toa, né? Ah, sim. E eu saí de casa, tô em jejum, mano. Só que eu saí de casa sem... Eu tô com a minha marmita, mas eu... Esqueci meus garfos, esqueci tudo. Então vou tentar comer um frango ali. E... Frango assado. Frango de... Olha aqueles carinha que vem de frango ali, ó. Pra não sair da dieta, né? Um pouquinho de óleo, um pocão de óleo. Mas pelo menos nós ficamos um pouquinho na dieta, né? É o jeito, Felaz, ó. Frangão, tio. Um frangão? Eu vou passar no meu poe. Tá bom, um frangão, mano. Santa Figeira tá como, mano. E aí, pai? Só de boa? Tá bem? Rapaziada, vamos conhecer nós aí. Caralho, tá como a santa? Você joga videogame, Natália? Já jogou alguma vez na vida? Já jogava há muitos anos atrás. Qual jogo? O que eu jogava? Super Nintendo, Mega Drive? GTA, Playstation. Nossa, tem isso, mano? Tem. Que legal. Então é o seguinte, mano. Tamo aqui na Game Station. É a loja que tá parceira nossa aí. Eu deixei com a queteleira da Frutap, galera. Pra você que tá junto, que é nóis aí, ó. Só brota. Vou deixar o endereço no Instagram também pra você mandar mensagem, ó. Colante, mano. Só vem pegar seu colante. Na compra de qualquer jogo aí, você ganha com a queteleira. Ganha com a misa também, você negocia com os caras aí. O colante você não precisa comprar nada não. Só vem, brota. E tem os jogos, mano. Xbox One. Que já vem com joguinho Jedi. Sei lá o quê. Esse aqui vem com joguinho, papai? Esse aqui é da hora, mano. Esse aqui é o kitzinho pra quem gosta de um Star Wars. Pra quem é mais focado num jogo de guerra mesmo. Vamos lá. Esse aqui vem com Star Wars. Ah, mano. Essa parada aí, eles tão tipo Call of Duty, né, mano? É isso mesmo. Isso aqui, você já leva com o jogo hoje, mano. A gente tá fazendo na promoção. Não fala, pô. Manda a galera vir aí, entendeu? Então vem aí, vem aí. Esse aqui é o kit do kit. Bem com os três joguinhos. Rapaziada, vem com os três joguinhos. Quem era ligado lá no Call of Duty, no Cold Strike. Então vai lembrar muito do Rainbow Six, do Detroit e do Days Gone. Mano, rapaziada, brota. Então é isso aí, rapaziada. Brota com a gente aí. E eles foram patrocinadores do sorteio que eu fiz lá do iPhone no meu Instagram. Curtiram o sorteio, papai? A galera tá vindo aí comprar, pegar o desvio? Tá vindo direto. Hoje são umas pessoas, mais de cinco, seis pessoas aqui hoje. Então é isso, galera. Vem pegar suas paradas, vem pegar sua coqueteleira, sua camisa. Vai ser a sete aqui agora, você retirar suas paradas. Não é uma venda, você vem e compra o joguinho. É, você entendeu? Vem aí, vem, vem. Vem aí na Santa Figena, tá funcionando normalmente. Das onze às três, é isso? Isso, exatamente. Na verdade, a gente começa, é das nove às cinco horas. É, rapaziada, vem. Vem que vem. Vou deixar o endereço certinho, Instagram. WhatsApp também. Venha, tamo junto. Olha que legal, galera. Você que acompanha meu canal das antigas, sabe que eu fazia entrega naquele atacado ali, que chama atacadista Amaral. E hoje eu vim aqui no Brás pra estudar o mercado, né? Que eu quero montar uma loja de... Eu não sei. Então, eu aluguei o ponto e eu vim marcar estratégias, né? Pra ver mercado, vender alguma coisa, tapioca, sair. Então, eu vim aqui no Brás, depois que eu tava na Santa Figena, pra estudar um pouquinho o marketing, né? E o marketing se estuda isso, galera. Tato a tato, mano a mano. Então, vamos ver alguma novidade que a gente tem aqui no Brás. Onde aqui é referência em vendas, né? Tanto de iogurte, top milk que a gente tá aí, da Frutap. Vamos ver se a gente chega, ó. Tem tapioca que vende ali na hora, ó. Então, vamos ver aí. Então, a gente tá estudando desde a massa da tapioca aqui, ó. A gente vai montar a tapiocaria, a hamburgueria, não sei o que a gente vai montar. Depois de ter... Estudou a plataforma hoje, Jonathan? Você conseguiu entender o que é estudar a plataforma? Tá vendo, gente? Hoje eu conheci bastante. Não é só a mansão maromba que a gente vê, tem muito por trás também. Não, e a galera acha que estudar a plataforma é rolê, não, galera. A gente estudou a plataforma, a gente foi num cliente que eu atendia. Tem top milk lá. Pesquisa de mercado, né? Pesquisa de mercado. E agora eu tô indo num outro cliente meu, que eu atendia, né? Pra ver como é que ele tá fazendo da vida. Porque o negócio que ele tinha há anos atrás não funciona mais. Então, ele teve que se adaptar. E ele tá... Olha o painel do carro preto. E ele se adaptou pra um novo estilo de negócio. Então, o bom de você ser um cara honesto nos negócios é que a gente tem porta aberta. Então, do Braz, eu tô indo pra Guarulhos. Fazer uma visita pra um ex-cliente meu, que virou amigo. E vamos lá ver como é que tá o negócio dele. A gente se inspirar, né? Nada como não se inspirar em pessoas que estão lutando, estão na luta. Pra gente não errar e motivar cada vez mais. Olha o que legal. O meu ex-cliente montou o Emporio da Carne Mineirinho. E montou o Mineirinho do Real. Eles eram de Minas, né? São de Minas, na realidade. E eles vendiam iogurte na rua. O sistema, tipo de kit, quiteiro. O apelido deles era quiteiro, né? E ele comprava iogurte da gente pra revender na rua. Então, o mercado mudou. Não sei se ele previu isso. Vou até perguntar pra ele se eles têm uma entrevista com a gente aí. O mercado mudou. E ele montou duas lojas físicas aí. Vamos dar uma. Então, estamos estudando esse empreendedorismo aí, né? O açougue. Montou o açougue em Polio da Carne. E o Mineirinho do Real. Vamos ver. Pega a visão do negócio dele, galera. É uma... Ele falou que iniciou o ramo com... Eu vendia doce também, ó. Então, a gente vendia num sistema Onde o cara vendia... Era crediário o nome. Então, ele comprava um doce por quatro E vendia doze, quinze, dezesseis, vinte reais na rua. Não sei se você já comprou Essas pessoas que empurram kit na rua, né? Então, isso se chama crediário. Então, vendia goiabada, vendia doce de leite. Só que o ramo mudou. Parece que poucas pessoas ainda continuaram no ramo. Que é esse chamado crediário, né? Você vê que agora ele tá investindo na loja. Paga... Vende à vista, ganha à vista, né? Ele tá investindo nos queijos também. Falou que tem um queijo aqui que só ele tem, ó. Que ele traz diretamente da roça, ó. Então, é um sistema diferente aí, ó. Queijo. Tá na loja do Mineiro. Deixa eu ver se ele dá uma palinha pra nós aí. Ó, tem até queijo palito, velho. Ó, faltou o frutapio aqui, né? Frute bom. E aqui é o concorrente, né? Que aqui é o Top Milk. Vamos introduzir Top Milk aqui. Vamos vender Top Milk aqui. Quer dizer que você me conhece, pai? Quantos anos já? Ah, tem uma cotinha, né? Tem uns doze. Doze anos. Você ainda trabalha com venda de iogurte, né? Trabalho, pô. Mas diminuiu muito? Diminuiu muito. Mas trabalhamos aqui agora na lojinha, né? Lojinha, no açougue ali. E por que você acha que a venda da rua sumiu, né? Não existe mais? Qual que é o motivo? Mão de obra, né, cara? Mão de obra. Trabalho. Acabou, mão de obra acabou. O pessoal que vende. Fiscalização, pegou no pé. Deu umas pegadas aí. O negócio ficou meio complicado. Aí resolveu montar o comércio aí. E qual que é o forte aqui? Ah, os queijos, né? Tem os produtos baratinhos de R$1,00. Tem os queijos ali do outro lado. Os da Nônia também, né? A gente vende mais barato. Comprava muito de mim lá, hein? Vixi. Vim entregar de caminhão cheio. Caminhão. Eu era trabalhador, não era não. Vinha chorando, mas... Vinha me amarra, né? Mas eu vinha, pô. Mas vinha. Mas vinha então, galera, ó. Até ontem eu tava vendo essa postagem sua lá, que você investiu lá em Minas, lá no... Na Top Mil? Não, lá na casa, quando você... Né? Do Corsinho. Eu lembro do Corsinho. Esse é vermelho. Lembra? Porra. Eu vendi aquele Cors e investi lá no... E você tem Instagram aqui? Tem. Por que que você fez Instagram? Véio. Trabalha vendendo iogurte na rua, agora tem Instagram na loja. O que que você fez, mexeu no Instagram? Ah, foi colocando, né? Pelo nome da loja, né? E a galera chega procurar lá, mandar mensagem e tal? Não, não. Muito não. Mas tem que divulgar, né? Não adianta só fazer, tem que... Tem que dar uma divulgada, né? Tem que dar uma divulgada. E Mineirinho vem porque você veio de Minas, né? Mineirinho porque eu sou mineiro, né? Aí vem do nome, né? Então é isso, galera. Ó, tamo aí estudando alguns pontos aí de comércio pra gente montar o nosso. Com satisfação ter as portas abertas aí. E vai ser mais ou menos isso lá. Tô pensando em colocar um sistema de iogurte lá também, pra vender top milk. Vender um açaí nosso também, não sei. Deixa aí nos comentários o que você acha. Frutibonzia. Vou botar top milk frutap aqui, né? Então é isso. Vemos conhecer, vamos dar uma estudada aí na plataforma hoje. Estudando os comércios aí da região. Fomos no Braz também. Fico feliz que a porta da porta tá aberta pra gente. E aí, galera? O que vocês acharam aí do nosso grafite pesado? Ó lá, né? No... No grafite mesmo, no grafite mesmo não. No spray, né? Aí, Tzinha. Shapeada esse ET, hein, mano? As costas tá boas, né? As costas tá como? Uma inspiração pra rolher aí. Pô, a ZT aí ficou mais shapeada que o ZTzinho, né? Pra você dar uma... Não, eu tava sempre olhando com o Salvo. Eu tô querendo aumentar eles, mano. Vai, mano. Vai ter que fazer um pouco mais forte. Ficou legal esse braço dela aí, ó. Uhum. Ativação, mano. E aí, Salvo, o que que falta pra academia aí, pai? Daqueles 20 dias que você me prometeu, passou uns 50, né? Oxi, a academia tá pronta, não? Eu que tenho que colocar o aparelho? Tenho que correr atrás, né, pô? Cadê a galera do marketing aí, pô? Tamo junto. Chegou três aparelhos aí já, né? Não, pô. É, tá tudo pronto aqui. Só mesmo a... E o sistema de som aí? Pô, eu tô vendo aqui, tipo... Como não pode ser uma coisa muito grande... Muito baronento. Tá tendo aquele sisteminha da JBL, só que tá caro aqui, né? Mil reais, pô. Ó, duas caixinhas pro tamanho. Bluetooth, tudo do jeito que vocês gostam, hein? E aí, põe uma em cada canto, é isso? Uma linha? A caixinha, tipo, você joga uma de um canto, outra no outro e... Sistema de energia, pai. E o teto aí? Falta o quê? Não grudou ali, por quê, não? Não, falta aquela calha dali, né? Ele vai vir pra finalizar ela e vai descer. Como você falou que ele é ponto de ventilador... É melhor ventilador do que ar? O que que você acha? Cara, eu particularmente, eu acho o ar-condicionado vai ser melhor pra você. É, tipo, o horário. A molecada vai vir treinar aqui à noite, vai deixar a janela aberta, o ventilador ligado e vai começar a gritar aqui. E o vizinho da frente aqui no... É brabo? O de baixo vai ficar de boa, mas é o da frente ali. Lembra? É a menina lá. O Dê gritou pra nós aí. Então é... Mas a gente treina de porta fechada à noite. E olha aí, olha que legal. Tá tudo, pra bem dizer, pronto, né? Pedimos a iluminação do mercado do clima, então... A parceria foi bem pouca, pouco retorno que a gente teve. Quase nenhuma a parceria, né? Teve do piso, né? Sim, do piso. Isso foi a parceria. O resto é na raça, né? Na raça mesmo, cara. Então, ainda dá tempo. Quem quiser aí, quem quiser que o Toguro faz... Dá divulgadas, faz alguma coisa, né? Chama lá. Chama no Zona, chama no Vasco. Mas a gente não vai depender disso só, tá, galera? É, realmente, vamos pra cima. Quem quiser fortalecer, vai. Vai meter um shape nele a mais, pai? Opa! Dá uma mentada, né? Pô, não vai colocar nenhum copinho de cerveja, não? Tchau, tchau. Tchau, tchau.